bom dia bom dia pessoal olha quem tá aqui olha ali pessoal é a jana olha aí ó encontrei ali resgatei ali em curitiba ali a loiraça das estradas aí ó agora tu não tem mais vergonha né então bora ali né pronto que tu vai gurinha tô indo pra Uberlândia tá vendo pessoal tamo aí as mulherada tudo atrás vem tão tudo acelerando o carrão aí ninguém tá nas quarentenas aí parada tem que trabalhar né a panela não ferve é verdade se não panela não ferve e a coisa fica feia daí para nós né jana ai que frio ai 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 a jana acostumada lá no calorão do Pará aí vem cá para o sul aqui chega aqui para se debaraca um frio de 10 graus 11 graus ainda né porque não estamos no inverno o inverno ainda vai vir já né pois é preparar né pode comprar pelegos aí que a coisa tá tá ficando feito pra cá para o sul o friozinho atacando né nozinho e agora chega no sol aqui tá mais quentinho daí pessoal é a gente parou aqui no posto meneguete em carambií é entre ponta grossa e carambií né para almoçar porque eu ia fazer comida na minha caixa porém eu não botei a mangueira do gás só o gás e cadê a mangueira para fazer comida não tem né aí não dá para fazer almoço aí nós vamos comer aqui mesmo depois vamos parar ali embaixo no mercado ali em carambií para comprar algumas coisas necessárias ali e lá em jacarezinho cada um vai para um canto eu entro sentido é ai meu deus sentido ali eu esqueci o meu deus deu rosa eu 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 entro ali sentido meu caramba andirá e a jona passa direto porque pra ela é caminho daí né mas é isso então pessoal mas até que enfim eu achei essa pequenininha aqui que é ouro é difícil é né viajada e não dá nada não essa guria já rodou mais do que eu nesses meses que ela tá na casa 7 meses 7 meses de empresa graças a deus né jana um sucesso aí muita proteção pra pra andar nessas estradas aí e pra quem não conhecia pra cá né pro lado de cá a jana tá se saindo super bem a menina inteligente né então aprendendo aí todo dia todo dia a gente aprende um pouquinho né e aí vamos que vamos agora nós vamos ali almoçar depois eu volto aí pra pra jana se despedir de vocês porque depois ela segue caminho para um lado e eu para o outro então é isso galera até daqui a pouco vamos lá né já enchei o pandulho então pessoal aqui eu e a jana de volta já enchemos o pandulho ali tava muito boa a comida aqui no restaurante do posto meneguete e agora cada um vamos vamos junto até onde mesmo lá no posto santa rita é o que lá? até santo antonio da platina ainda nós vamos junto junta não cada um no seu cargueiro né junta mas separado e depois dali a jana passa direto e eu entro ali sentido Andirá gente lembrei é Andirá e tem mais um uma outra cidadezinha ali que até eu me perdi outro dia daí passei direto e tive que retornar e voltar pra fazer o caminho certo mas é isso então pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixe de curtir compartilhar inscrever-se no canal deixar comentário pra mim e a jana aí aquele joinha também é importante né então tá também pra quem fica aí a gente tá indo né cada um na sua casinha de lata e vamos que vamos com Deus na frente né jana amém então vamos lá pessoal então é isso galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo é nós também aqui vamos se despedindo aí mas daqui um mês dois meses a gente se mata de novo é verdade ou pequenininha difícil não que tu é fácil né então é isso gente chegou aí o momento da despedida né minha e da jana cada um vai pro seu lado ela vai pra pro canto dela e eu vou pro meu cada um cumprir o seu compromisso é a sua missão né e é isso pessoal não deixe de se inscrever lá no canal tudo bem obrigada não deixe de se inscrever lá no canal compartilhar compartilhar este vídeo com os amigos com os familiares e deixar lá um comentário um joinha pra mim porque isso me fortalece bastante na minha caminhada fechei as portas aqui agora vamos que vamos gente então tá bom grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo tchau